Música Montanhas matem muito sossego. Foi em meio a essa paz na zona rural de Viana que Rayan resolveu montar a sua própria produção de cerveja. O negócio familiar virou microempresa e hoje seis pessoas participam da produção e comercialização. São seis tipos de cerveja produzidas de forma artesanal e valorizando a matéria-prima capixaba. A nossa marca remete a essa identidade cultural do povo capixaba. E além disso a gente usa ingredientes aqui da região, como por exemplo a nossa stout, a cerveja preta leva a rapadura da roça, usa café aqui também da região do estado. Música Foram anos de pesquisa para amadurecer a ideia de produzir uma cerveja de qualidade e 100% natural. O investimento inicial foi de cerca de 5 mil reais para uma produção de aproximadamente 20 litros por mês. O tempo passou, as cervejas foram aprovadas pelo público e veio a necessidade de expandir os negócios. O mercado de cervejas especiais e artesanais cresce em média de 20 a 30% por ano. Com isso, os microempresários buscam investir para se manter no mercado. E foi isso que a Piabier fez. Com o financiamento do Bandos, eles investiram em equipamento para aumentar a produção. E aí a coisa foi tomando forma, tomando proporção, a gente foi aumentando, até que a gente conseguiu esse financiamento do Bandos, né, que ajudou a fortalecer no sentido de, principalmente de equipamentos. Hoje a produção mensal da Piabier chega a mil litros e o leque de consumidores também cresceu. Rafaela é uma dessas consumidoras e também revende as cervejas artesanais no restaurante da família. Uma aposta que deu certo. Já tem uma clientela que conhece, se não tomou, já ouviu falar. Então as pessoas vêm e procuram a cerveja lá no restaurante. E vêm e conhecem também a cervejaria e levam caixas e tal para o pessoal, porque como é mais distante a região, eles levam a caixa para tomar cerveja lá. O crescimento da Piabier é o resultado de muito trabalho de equipe, mas também contou com uma ajudinha externa. Esse empurrãozinho, dado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, tem motivado microempresários como o Rayan a crescerem. São 15 linhas diferentes e condições facilitadas. O Bandos oferece financiamento em várias áreas, porque acredita no potencial das pequenas empresas. Nós queremos exatamente isso, que os empreendedores do Estado vejam no Bandes esse facilitador de ele conseguir financiamento para viabilizar seu sonho. Ele consegue um financiamento de forma muito rápida, dependendo do valor, até 15 dias ele consegue viabilizar. E é isso de financiamento, a gente quer isso, que ele veja a rapidez do Bandes. Um banco que acredita no empreendedor capixaba e um microempresário que aposta na matéria-prima local. A força de um com o apoio do outro gera crescimento e desenvolvimento para os dois. Todos aqui no Bandes conseguem encontrar uma oportunidade de viabilizar seu sonho, de conseguir implementar um bom negócio e ser um grande empreendedor no Estado, para desenvolver e crescer. Esse é o objetivo. Legenda Adriana Zanotto